As primeiras coisas que nós tentamos fazer quando aparece em novas possibilidades é ver como é que as velhas se encaixam no novo sistema. Há não muitos anos atrás, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu comunicava diariamente com a minha família, com os meus colegas de trabalho e eventualmente com a malta do café. Porque, pá, hoje em dia qualquer disparate que digas pode ter um alcance de milhões ou bilhões, sabes lá onde é que aquilo vai parar, não é? Eu não acho que a televisão morra, ou seja, a televisão enquanto olhares para um ecrã grande, tudo o que está por trás do que chega ao ecrã é que eu acho que vai mudar e está a mudar. A televisão, neste momento, a televisão tradicional, está um bocadinho sentada a olhar, um bocado à toa para os Netflix e para as Amazones e não sei o quê, sem saber muito bem como é que reagir a isto. A escola devia estar ligada à indústria do entretenimento. O conhecimento devia ser passado de uma forma entretida. E os miúdos coitados são enfiados numa espécie de fábrica de moldes mentais e levam com conteúdos chatos, apresentados de uma forma chata, em sítios feios, sítios chatos, com professores chatos, tudo aquilo é chato. Os Estados Unidos, os gatos que têm não sei quantos filmes, os gatos que têm uns míseros 200 anos de história e a quantidade de produtos de entretenimento que eles têm sobre a sua própria história é mais que muita e de muita qualidade. A escola continua a funcionar exatamente como funcionava no início da Revolução Industrial, foi quando foi criado o sistema escolar público. O mal não está nas crianças, está em vocês. Eu não estou a dizer que todos os professores são maus, antes, pelo contrário, eu tenho maiores respeitos pela classe. Mas a verdade é que eu já os vi lutar muito e muito por melhores condições para eles, mas nunca os vi lutar por uma mudança no sistema educativo. Os cantados dos putos. Eu odiavo ir à escola e percebo perfeitamente que os meus filhos odeem ir à escola. Nós ensinamos matemática, ensinamos física, ensinamos química, ensinamos biologia, mas não explicamos para quê, qual é o objetivo, o que é que eles conseguem fazer com aquilo, como é que isto tem aplicação no mundo real, porquê é que é importante eles terem esse conhecimento. Eu, de facto, acho que a qualidade, a própria qualidade do marketing e da publicidade tem decaído desde a crise de 2007, em cada livro, completamente. Eu não tenho nada contra a publicidade na televisão, principalmente, se for feita, para quem vê televisão. Não é para o meu cão. Mas para os velhinhos e para as donas de casa e para as pessoas doentes e não sei o quê. Tudo bem, faça-se. E aí E aí E aí E aí E aí